Apesar de poder te deixar igual um pimentão depois de um longo dia de praia, o sol é uma fonte natural incrível para gerar eletricidade. Uma prova disso está na maior usina solar do mundo que você confere agora no nosso programa. Essa usina começou a funcionar no dia 13 de fevereiro. Localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, a usina pertence ao Google e às empresas NRG Energy e BrightSource Energy. A usina abriga 300 mil espelhos para coletar a luz do sol e transformá-la em energia. Cada espelho é controlado por um algoritmo que calcula o melhor ângulo para receber a luz solar. Os espelhos seguem a trajetória do sol, o que garante uma maior captação de energia. Depois, direcionam o calor recebido a três torres que movimentam as turbinas para gerar energia elétrica. A capacidade bruta de produção de energia dessa usina é de 392 megawatts de energia. Esse valor é quatro vezes superior ao que a usina de Abu Dhabi, antes considerada a maior usina solar, consegue produzir. Essa quantidade de energia é suficiente para abastecer cerca de 140 mil casas da Califórnia. Com isso, esses domicílios deixarão de gerar 400 mil toneladas métricas de CO2 por ano. Isso equivale a remover 72 mil carros das ruas. Então, lembre-se sempre que, além de permitir que a vida exista na Terra, o sol também pode te ajudar a manter as luzes de sua casa acesas. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho